Tchau, salve, salve, gurizada do canal, vamos embora agora. Gurizada, vamos pular de Porto Alegre e o Capiroto e companhia vai pular de Torres. Vamos, espero por mim, gurizada, me doem. Tô do louco, vai embora, já. Boa viaja aí, pavão. E nós, bando de louco, aquele abraço, salve, salve. Ah, mas tem uma ventania, rapaz, que agora vai ser de... Ai, sede do erro. Tchau. 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 um desespero bora lá participar dos canais parceiros cruzada ninja justo gx14r aí bora lá participar canal borracha asfalto nosso parceiro humano da 636 canal motovlog rs nossa parceria da rayabusa aí todos os três youtubers tiveram com nós hoje o dia todo aí fazendo falta gravação rapaz é nóis e no canal do cabiroto também né cara aquela força que ela é força estranha que há dentro de nós oi tá louco esse pedaço aqui é o pedaço mais fia da cadela que existe esse pedaço que não há no chico parece que vai derrubar o caro porra ce a derrubou e aí e aí vai dar outros vídeos a semana show coperson é nóis hoje se passar os maluca 200 aqui eu vou deixar eles embora o vento hoje não tá legal e aí vem aí x14 olha o vento rapaz em ou 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 Nossa parceria da ZX-6R Não tem que me esperar né, eu que estou com o dinheiro do pedaço Ahahahah Ah, mas só duas cancela Lala-lala-lala Lala-lala Ninja Justo GX-14R Bora lá participar, bora lá se inscrever Seus bandos de louco Louco Oh Uh-huh. Tch 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 tch! Não é como se, God! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tempestade. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Eu quero lembrar.